Em meio à aprovação do Parla Shopping, uma espécie de shopping que será construído no anexo da Câmara dos Deputados lá em Brasília e na missão de ser o relator do pedido de cassação do seu amigo e atual presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o deputado federal Petro Massur ganhou também as páginas do noticiário recentemente por outro tema bem polêmico. Levantamento pela ONG Operação Política Supervisionada, OPS, e publicado na edição de outubro da revista Congresso em Foco de Brasília, mostra que o deputado Santista, atual primeiro secretário da Câmara dos Deputados, gastou com verbas públicas pelo menos R$ 90 mil da cota parlamentar para pareceres jurídicos de um escritório de advocacia que simplesmente usava o famoso recurso do copia-cola ou, para os entendidos em informática, CTRL-C, CTRL-V. A ONG analisou aleatoriamente oito dos 74 pareceres despachados pelo escritório Mateus e Mendes Sociedade de Advogados e constatou a retirada de trechos na íntegra de trabalhos de TCCs e até reportagens jornalísticas disponíveis na internet. O deputado se defende, dizendo que não vê problema na questão, pois os pareceres serviram apenas para embasá-lo em projetos, lembrando que nenhum deles se transformou em lei ou proposta de emenda à Constituição. Desde 2007, quando é possível obter o levantamento, o Assun já repassou ao escritório de advocacia quase R$ 1,1 milhão, uma média de R$ 10 mil mensais. Um dos sócios, inclusive, foi diretor do SIDOC, da época quando Mansur foi prefeito Santista e já o defendeu em casos junto à Justiça Eleitoral, onde certamente o advogado deve ter muito trabalho. Lembrando sempre que os recursos repassados são públicos, mas feitos de forma legal. O que ocorre é a falta de fiscalização séria em relação ao dinheiro que os parlamentares podem usar no famoso cotão, uma verba pública que banca desde o lanche, pesquisas e estudos de caráter duvidoso e muitas vezes até a hospedagem dos deputados. Uma farra com dinheiro público, sem qualquer tipo de fiscalização. Música 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 Música